Fala galera do canal, tudo bem com vocês? O título da Copa do Brasil, além de trazer de volta a glória ao São Paulo e um baita prêmio em dinheiro, também foi fator decisivo para que Luciano não deixasse a equipe na última janela de transferências. O camisa 10 do tricolor paulista abriu mão de uma proposta milionária da Arábia para ficar no clube visando a grande final e a conquista do torneio nacional contra o Flamengo. Na atual temporada, Luciano tem números bem interessantes com a camisa do Soberano. Em 2023, além de ter feito parte do título histórico da Copa do Brasil, primeiro da história do clube, Luciano entrou em campo em 52 partidas e participou de 18 gols no total. Ao todo, o experiente atacante de 30 anos balançou as redes adversárias 10 vezes e ainda contribuiu com outras 8 assistências. Segundo informações apuradas e trazidas pelo site do Globo Esporte, sua continuidade para a próxima temporada não é garantida. Isso se deve pelo fato de que o medalhão e seus agentes acreditam que na próxima janela de transferências, que acontecerá no fim deste ano e no começo de 2024, os árabes devem voltar à carga para tentar levar o atacante ao mundo árabe. Com isso, dessa vez, o cenário poderá ser diferente e dificilmente ele deixaria uma nova proposta para seguir no São Paulo. Vale lembrar, ainda conforme dados publicados pelo site Transfermark, que Luciano tem uma avaliação de mercado na casa dos 2,5 milhões de euros, quantia que corresponde a cerca de 13,3 milhões de reais na conversão atual. Seu contrato com o Tricolor se encerra no final de dezembro do próximo ano. Ou seja, no meio da temporada 2024 já poderia assinar um pré-contrato e deixar a equipe de graça. Com isso, a próxima janela pode ser a chance de o time faturar em casa de um negócio. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal.